Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Pessoal, sábado à tarde aqui. Hoje eu nem ia fazer vídeo para o canal, mas resolvi fazer aqui porque mais uma vez, graças a Deus, eu vim aqui colocar ração para eles e tive aqui uma surpresa boa, como tem sido as últimas, graças a Deus. Neste aquapis aqui, pessoal, onde tem esse aquapézinho aqui, essa muda de aquapé eu separei aqui um macho que eu denominei Piton porque ele tem o desenho do cobra grande, eu já mostrei ele no vídeo passado já, em uns vídeos anteriores aí. Deixei ele aí quase 20 dias com duas fêmeas, mestiças dragon porque eu não tinha como saber quem era a irmã dele, que ele surgiu no meio dos machos lá na caixa dos mestiços e eu deixei aí, elas criaram essas duas fêmeas criaram aqui, inclusive os alevinos da primeira cria já estão grandes eu vou ver se eu consigo mostrar eles aí por cima da água vou dar um zoom aí, ó já são grandes, eles estão grandes já por cima da água comendo ração aí acabei de colocar ração para eles, tá vendo esses grandes aí, ó eles já estão aí na sua média de 15 dias olha aí de 15 a 20 dias, estão bem espertos e tem bastante ah, eles estão aí por toda a parte desse aquapiso, olha e mostrando hoje para minha filha deu para ver que elas estavam bem gordas bem gordas aí eu, minha filha até comentou e se elas criarem de novo aí eles não vão comer? tanto as mães como os pais? ou como os irmãos? aí os filhos? pessoal, olha aí vim tratar elas criaram olha aí olha os recém-nascidos aí e não comeram, pessoal tem bastante aí, olha então é, eu fico assim, sabe eu tô eu fico assim, às vezes vocês podem achar que é exagero da minha parte mas quando você pode ver aqui, olha que esconderijo tem aqui, além de uma água turva a água turva ajuda? né, então não tem esconderijo para eles não tem, é e acabou de nascer, pessoal é recente isso aqui, essa cria aqui e tá aí, olha e pela quantidade dos maiores que tem se cada um resolvesse beliscar e comer um desses irmãozinhos que já é recém-nascido aí já não teria mais nenhum aí olha o tamanho desses que já estão aí da primeira cria delas então indo aí para 20 eu falo entre 15 e 20 dias porque elas não criaram as duas juntas então não dá para saber qual que criou se foi a que criou primeiro você que criou depois que criaram esses aqui então por isso que eu estou jogando aí que é a o tempo, né de uma cria para outra de 20 dias então esses maiores tem 20 dias e já veio a segunda cria aí lembrando que o macho piton já retirei já não está mais aí uma solução aqui mais para frente para mim, pessoal vai ser porque eu conto assim eu estava contando assim que até essa essa segunda cria pode ser que realmente eles não comam porque ainda estão com 20 dias ainda são jovens né e é o que está acontecendo realmente não não comeram porque era para não ter nenhum porque se eles tiver que comer eles comem na hora que estão nascendo depois que eles já estão nadando assim aí já não come mais porque na hora que eles nascem eles estão meio molinho ali né esperneando querendo querendo nadar é o ponto o ponto mais decisivo para a sobrevivência deles quando eles estão no meio de outros peixes no caso aqui eles estão nesse aquapiso aqui de 45 metros 45 metros 45 litros de água aqui eles estão aqui com mais de 30 peixes aqui indo da da fase de alevino para juvenis com 20 dias mais mais as duas mães as duas fêmeas que ficaram aqui então eu acredito que nessa ainda eles vão salvar mas numa terceira cria delas eu acredito que já não vai ter mais jeito porque aí eles vão estar esses mais esses que hoje estão com 20 dias aí vão estar aí na sua faixa de 40 dias 45 né já vão ser quase adultos já vão estar até as fêmeas já vão estar até gordinhas já os machos já já com já já pronto para inseminar as fêmeas com 45 dias aí próximo de dois meses então eu acredito que aí com essa quantidade mais esses que estão nascendo aí eu acredito que as demais crias delas não vão ter mais chance de sobreviver nesse espaço aqui mas não tem problema pessoa porque já é o suficiente né duas crias dela aqui já é o suficiente para a gente ter uma noção de como vão sair os filhotes daquele peixe lá que eu denominei de piton né ou seja uma cobra grande aí tá certo pessoal então olha aí só mostrando para vocês aqui se ficasse somente essa primeira aqui para mim já estava bom pelo jeito vai ficar segunda a terceira vai ser muito difícil diante de tudo que eu estou explicando para vocês aí pelo tamanho do lugar pelo tamanho quantidade dos peixes que vão estar aqui dentro dificilmente os da terceira quia vão sobreviver mas aí nós vamos cuidar do que sobreviverem deixar eles crescerem para que a gente possa aí acompanhar e ver o resultado daquele macho piton com essas fêmeas mestiças aí de dragon ver o que que vai dar né ver se vai sair algum macho parecido com ele com aquele desenho do corpo dele se não sair aí nós vamos pegar uma filha dele aqui cruzar com ele para tentar fixar aquela característica que nós achamos interessante tá certo pessoal então olha esse vídeo é um vídeo de inesperado aí é um vídeo que eu resolvi fazer de última hora nesse sábado aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade aqui e do que daquilo que eu estou tentando passar para vocês aí um abraço a todos fiquem todos com Deus um bom domingo um bom final de semana para todos e até o próximo vídeo se ele assim permitir tchau pessoal